Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno gravando mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai ver dois decks que eu adoro, que é o Zodiac Eldest. Pra quem ainda não viu, tem um profile meu aqui no canal, que eu ganhei o Inamate extravagando, o Planete Doutor Guide usando esse deck. E ele vai jogar contra um Eldest do Matic, que é um deck que eu adoro também. E é o deck mais caro que eu já vi na minha vida, mentira, não é o mais caro que eu já vi na minha vida, não é muito caro. Antes de começar o jogo, a gente vai ver aqui a pasta do Inamate 0-1 da Nilo e tem bastante coisa a ver. Tem 566 cartas, tem 7, tem a bolsa, tem coisa boa pro Neto, tem coisa boa pra coleção. Enfim, vale a pena dar uma conferida, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então aqui vai ser First, nosso amigo. Abriu aqui, Dikonky, Scarlet, Eldenade Tank e Belly. Tudo que a gente quer de Zou, né? De Zé. Jogadores de Zé, me apoiem aqui. E ele vai ser segundo, né? Vai ser contra Torrential, Nadi, Stravaganza, Edilish e Cervant. Um dos sonhos pros dois, hein? Ele vai resolver esse Stravaganza. Comprou aqui a Konky e uma Torrential. Então, União Enlites, Terret, Soldier, Omega, Fenix, Ashdrago. Então, toma o Belly aqui na Nadir. Acertou Torrential, Scarlet, Konky. Comprou o West atrasado, né? Então, deu Curse de Eldenade, pagou 800. Deve pegar o Lorde. Aqui ele consegue dar Lorde com a Scarlet. E aí já leva uma interação embora. Levou a Torrential. Ele só não podia acertar Scarlet, que aí ia ser horroroso. E aí ele fez Lorde enviando a Eldland. E Eldland vai dar efeito de enviar mais uma carta. Jogou o Akele. Então, a gente fez aqui. Ele tem Konky e Sanguine já. Detupadas. Sem precisar dessa Konky, né? Então, ele deve acertar outro Akele. Então, vai dar aqui a Tank. E aqui ele poderia tentar fazer Konky e Scarlet. Só que eu tomaria essa Ash, né? Poderia simplesmente dar um Konky. Só dar um Konky. Na resolução aqui. Pra ver se resolvia. E eu deixaria esse Konky não. Só Scarlet. Pra deitar essa Ash. Ele resolveu dar normal Summon, pra já capar normal Summon dele, né? Não tem a chance de você dar aqui e ele ter uso normal. Então, aqui foi o que eu falei. Só dava Scarlet. Pra ver se tomava Ash. Que aí a sua Konky ficava guardadinha ali, qualquer coisa. Então, vai acontecer o horrível agora. Fez Borbow. Vai banir a Konky dele. Bateu com o Douradão. Eu poderia ter feito isso também depois de ver a Viper, né? Então, Fez Tigre. Chakra. E Zeus. Zeus de 4 materiais. E setou a Golden Lord aqui. A Konky. Indy Phase. Aí vai a minha opinião, que é um pouquinho polêmica. Eu faria esse Zeus de 2 só. Não tem nenhuma necessidade de fazer esses bichinhos aqui. Não se guarda pro Dream Game, sei lá. Não tem Dream Game aqui, mas... Isso aqui também não é necessário. Você vai ter OP. Crow. Vai ter cartas aqui pra dar, né? Então... Vamos lá. Comprou o Nadi. Comprou o Exodia. O Exodia que revive isso aqui. Bane os dois. Mó tristeza dessa vida. Então, deu Nadi. N deslota os Zeus com 4 materiais que não fez absolutamente nada. Fez Eclisa pelo Punishment. Cetou a Scarlet. Cetou a Scarlet. Cetou a Scarlet. Foi nem a Scarlet que pegou o Aqueiro, né? Cetou 4. É... Tá difícil, cara. Trouxe... Um Zumbi do Cemitério. Ah, já tinha Belly também, né? Vai dar... O Konky. Deveu conquistar a carta FaceUp, né? Foi a Eclisa. O que que ele ganhou fazendo isso? Cartas do Cemitério pra dar, né? Ah, tá, 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 tá. Tem aqui, tem aqui. Pegou o Ha-Ha. Se o Ha-Ha for destruído numa torrent, vai trazer outra coisa. Vai ter que gastar a carta para destruir aqui. Então, deu normal do Ha-Ha. Muita necessidade disso aqui. Mas a menor necessidade. Só esperava fazer o Exceed. Não vai dar efeito. Gente do Céu. O cara gosta de gastar carta, né? Tá, beleza. Tem um Lorde pra dar. Vai dar a Estrela Vum Prisona aí. E aí, o Vaqueiro dele tá vivo. Mas eu acho que ele não deu nada disso aqui. Então, seta Scarlet e seta Konky. Ih, tomou o Vaqueiro. Dying Chain, cita Black Awakening. Legal, legal, legal. E aí, como o Vaqueiro não dá alvo, ele ganha outra carta na resolução. Então, comprar trap take aqui. Vai bater 2.500. Tomar Scarlet e trazer outro Lorde aqui em defesa. Nossa, mas esses cara administrou muito mal os traps dele. Muito mal mesmo. Tá, Link Spider não pode vender a planificação. Será que vocês vão lembrar? Não lembraram? Low Hated Pigeons. Então, se eu traquei Scarlet, trap trick. Então, Master. Ia fazer a diferença, né? Porque o Vaqueiro ia ficar aqui e esse Master ia resolver uma trap. Então, eu dou aqui a Awakening. Trouxe a Ashe. Fez um Pair Sucker. Deu o efeito do Lorde. O Scarlet não tá nem aí, né? Essa trap pode ser o Vaqueiro, pode ser outro Exodia. Esse outro Exodia. Já iria aqui. Banir um dos Lords dele, a Sucker. Nossa, ia ser desastroso. Tá, bateu aqui, bateu ali. Agora é outro Exodia desastroso. E aí, pode fazer... Aliás, ele poderia... Ele deveria ter dado Sucker antes. Deixado o Sonic Spider aí. Dava Sucker. Ah, ruim, então só tinha ela de algo, né? Dava Konk nela, fazia Sucker. Comprar outra carta. Tem Scarlet aqui pra ver a Konki de novo. Tem a Konki no deck, né? Enfim, quem sou eu? Então, o Matrix Scarlet trouxe outro Lorde. E comprou Stavaganza. Um belíssimo top deck. Banhou todas as cards do Exit. Tá, tá. Calone. Gente, tem a Calone aqui. Será que é pra usar Ariel? Entendeu? Então, passei o mouse e vocês viram o Stavaganza do nosso amigo. Hum, olha só... Será que é a vídeo do Pak? Pra quem não viu... P-A-K. Esse vídeo aqui deve honrar na quinta. Ele só postou semana passada com esse deck aqui. Quanto mundo, Trap3, tomou Exodia e... Ficou feio pro nosso amigo Kuku Zero cards. É isso que acontece na cara. Tinha guardado com tudo esse Lorde no deck. Ainda mais visto já no Exodia. Então, setou as duas aqui... Vai ter um monte de tijolo perdido no deck, né? Ponto, Black Awakening. Ih, tem duas ou mais de uma Black Awakening. Ah, gente! Vou dar Flash Forward aqui, porque aqui é só arregaço depois. Vamos ver esse aqui. Setou o Conk, deu pro Spirit. Viu pro Tank. Deu Tank, tomou o Conk. E... perdeu? Perdeu. Game 2. Não perdeu ainda. Vai Resident, né? Game 2. Assim, chegou no ponto em que ele já tinha perdido o jogo independente do que a gente assistisse, né? Então, vai ver aqui de Conk, Hanchel, Trap Trick, Gama e Lorde. Então, definitivamente, isso deve ser o deck do pack. Contra Conk, Meister, Judgment, Hatpeer, Black Awakening e Prosperity. Não entendi mais um Black Awakening com um deck que tem Prosperity também. Então, deu Prosperity. Aí, deu o Megaclops, Plantar Circle e Hammer Kong. Ah, é tudo perfeito. Deu OK. Revelou duas Eldland e uma Judgment. Tá chamando aí. Chamou. Lucas de Eldland. Pegou o Lorde. Defender o Lorde. Será que não é necessário? Eu nem vi qualquer um Aldo aí. Ele apontou pra Torrente ou talvez tenha sido bom. Deu o efeito dele. Não pode ser destruído por efeito. Deu a Eld. Jogou a Conk. Então, tudo aí tem efeito esturno. Quando a Hatpeer... Fez Drydent no susto. Se não fizesse alguma diferença. Mas... Tomou aí 3 e 500. Tomou só metade do dano, né? Por causa do Prosperity. E o Black Awakening vai setar um Maquil. O que é que essa Trap Trick pode fazer, hein? Então, tá todo setupado aqui. O que é que essa Trap Trick pode fazer pra gente? Por enquanto, nada. Vai setar aqui a Conk e a Sanguine. E passar. Gente, o cara... Não cansa, mãe. É só de não perder esse aqui também. Cara... Nossa Senhora. Aqui tem Jade também. Vamos gastar essa Jade. Ele pode... Fazer Scarlet. Depois fazer Trap Trick e PDP. Trazer qualquer bicho aleatório dele. E banir os dois Lods. Ele perde o Lod dele, né? Não tem mais. Até onde eu vi esse daqui que não deu IDP até agora. Não deu exagerado. Resolveu bater... Pra tomar Scarlet. E deu Conk. Deu Conk de volta. Pra tentar instaurar a Conk antes da Conk resolver. E tomou de Admin. E aí bateu 5.500. E aí bateu. 5.500. Pra quem no caso você não tenha entendido. Ele deu Conk... Aliás, ele deu Conk pra tentar instaurar a Lodge dele. Em resposta a isso... O... Estefano... Ele deu o próprio Conk... Na resolução. Ele historiaria... Antes essa Conk aqui que não resolveria. Então ficaria... A Conk em defesa... E o Lodge. E isso aqui no cemitério. Por isso a Adjudgment. Pra poder causar esse dano também. E aí trouxe aqui o Aqueiro pra ficar 1 a 1 a partida. Então deu Adjudgment pra fechar a partida. Eu só não entendi porque não deu Trap Take ali né. Mas tudo bem. Então abriu de Strike. Planet Mente. Ecclesia. Torrent de Agente contra Eldland. Tank. Mais Trap Tag. E Scarlet. Então Estefano vai começar de Ecclesia. Pegou a Planet. Acertou 3 e passou. Tá na sombra de Lightning Storm. Ou de Evening aqui. Por isso que ele não tá comentando. Olha a pena da Arpia. Pagou 800. Pegou o Lord. Fez Scarlet Lord. Fez 4. Vai estourar do meio. Boa garoto. E aí fez o Lord aqui jogando a Eldland. Pensando da Strike nele. Ele fica por aí e Eldland dá efeito. E esse é o legal do Eldland. Porque ele tá ligando com cartas reais. Usando cartas virtuais. Vamos dizer assim. Porque esse Lord vai voltar em qualquer hora ali. Essas 3 cartas aqui vão se pagar. Já é. E agora ele realmente vai jogar. Com o Zu. Vai tomar essa Planet. Pegar o Ratinho. Pegar o Han Han. Não que ele tenha lixo ali pra fazer né. Então. Ah. Ele fez Han Han. Ah. Aquele jogo lá da Torrent. Deixa eu ver aqui. Não. Tudo certo. O jogo que ele deu Torrent. Eu só fui ver se o Han Han. Ele protege de TAP. Ele protege de Alvo de TAP. Não foi errado aquela Torrent lá. Não ganhou. Então. A gente fez aqui. Vai fazer efeito de todo mundo. Vai citar um monte de cartas. Citar o Laqueiro. E. Scarlet com Belly e Ash. Então. Comprou aqui. Essa Ariel que a gente não queria ver. Que gap que eu podia ter pego na cara. Vamos lá. A gente fez Scarlet. Trouxe o Lord do cemitério. Aprendeu. Aprendeu. Ou saiu de ouro. O outro. Bateu aqui com ele. Vai setar Scarlet. Vai setar o Laqueiro do deck com a outra Scarlet. Então. Tomou o Planet aqui. Não vai resolver, né? Ah. Porque deu sanguíneo, né? Então. Jogou a Enix. E. Aquelas pequenas troquinhas aí. Eu acho que pelo fato de eu saber a mão dos dois jogadores. Os comentários ficam um pouquinho enviesados. Mas. De qualquer forma. É importante a gente ter uma leitura de jogo também. Sem enviar uma dos outros, né? No caso. Mas. Pensar nessas possibilidades. Das coisas que realmente existiam. As coisas que poderiam estar no campo. Beleza? Valeu.